Fala pessoal, Raquel Educação Canina, esse é o videozinho do dia 3 do Guerlain, a gente desceu hoje pela primeira vez e vocês vão me ver fazendo um pouco de exercício de condução na guia com ele, o famoso exercício do 8 que eu gosto tanto, tá? O Guerlain é super animado, ele é super confiante na rua, super curioso, quer mexer em tudo, quer cheirar tudo, quer fazer tudo, então ele ainda é um pouquinho perdido na guia, então eu tô fazendo com ele esse exercício que é super simples, eu estou usando a guia unificada fazendo exercício de direção, tá? Então vocês vão ver que eu faço bastante voltinha pra dentro, essa parte do exercício é super importante pra cães que andam na sua frente, não são mais sincronizados com você, então a voltinha pra dentro, a voltinha pra fora, mas primordialmente as voltinhas pra dentro que vão fazer ele focar mais em mim e no meu movimento. Então é um exercício super simples só pra ele começar a ficar um pouquinho mais sintonizado nos movimentos do meu corpo pra que a gente possa fazer uma caminhada legal, tá? Mas ele adora andar, ele gosta de sair, ele ficou super animado, então vai ser legal ver o processo dele na rua, como é que ele vai se comportar, tá vendo? Então o que eu quero que vocês vejam nesse exercício é uma coisa simples, pressão e relaxamento na guia, tá? Fazer algumas voltinhas, fazer esse círculo aonde você fecha o cachorro pra dentro, justamente pra ele aprender a ficar mais ou menos nesse perímetro e não ficar te atravessando, tá? Mas ele tá super direitinho, foi um ótimo exercício com ele, já deu pra ter uma noção de como ele se comporta na rua, como é que ele é, então ele é bem o oposto do Stark, ele é curioso, ele é confiante, então isso joga a nosso favor, né? Mas ele foi super direitinho e tá aí, foi um diazinho bem legal, foi uma introdução legal, depois eu vou mostrar mais pra vocês as caminhadas com ele, tá? Então pessoal, voltando da caminhada, eu peguei ele pra limpar ele, como vocês sabem ele tem um pelo bem denso, é bem grosso, então tem que escovar ele todo dia, tem que limpar os olhos e tem que fazer um aceiozinho dele diário, principalmente toda vez que a gente volta na caminhada, tá? E como vocês sabem, essa é uma coisa difícil pra ele, então a gente vai fazer isso todo dia, múltiplas vezes, pra que ele fique mais acostumado com esse processo. Como vocês vão ver, eu tô segurando a guia, mesma coisa que eu fiz ontem, tá? Vou escovar ele, vou tirar a sujeira dele, vou deixar o pelinho dele arrumado, vou limpar ele, e quanto mais a gente fizer isso, melhor pra sensibilizar ele a esse tipo de atividade que ele vai ter que fazer todo dia e deixar ele mais tranquilo e mais calmo pra fazer esse processo, tá? Tô limpando ele direitinho, eu tenho que passar o lencinho umedecido nele, tirar a sujeira ou qualquer coisinha que esteja ficado presa nele na rua, tá? Ele senta, ele se esfrega às vezes em algumas coisas, então é bom deixar ele bem limpinho, bem bonitinho. E aí a gente tá, tá? Ele reluta um pouquinho, como dá pra vocês verem, ele não gosta muito, de vez em quando ele vira de costa, é por isso que eu tô com a guia aí, tá? Só pra garantir que ele não vai me morder, e assim a gente vai fazendo o asseio dele, tá? É super importante que ele passe por esse processo todo dia, então vocês vão ver que conforme os dias forem passando, ele vai progredindo mais, isso vai ficar mais fácil pra ele, tá? Você vê que dessa vez eu não trouxe mais a comida aí, ele já comeu de manhã, então eu só tô fazendo a manipulação dele mesmo, segurando ele na guia, e escovando e limpando ele, normal, um processo que ele vai ter que passar todo dia. Vários cães não gostam disso, tá gente? Isso não é necessariamente uma coisa específica do Guerlain, boa parte dos cães não gostam dessa parte de escovar e tudo, esse é um processo que você tem que condicionar o cão a fazer todos os dias, mas se você fizer isso todo dia, isso acaba se tornando uma coisa mais natural pro cachorro, não que eles gostem, mas eles eventualmente passam por isso com mais tranquilidade, e essa é a intenção com o Guerlain, tá? A reação dele já foi melhor hoje, tá? Eu já fiz isso ontem, então já foi mais fácil pra ele hoje, de vez em quando ele dá umas sapiadas assim pro lado, mas nada fora da realidade, nada com intensidade, nada de rosnar, nada de nenhuma reação assim que seja muito assustadora. Então já tá começando a ficar um pouco mais fácil pra ele lidar com esse processo, e conforme a gente for fazendo isso todo dia vai começar a ficar bem mais fácil pra ele, tá? Mas foi ótimo, eu vou fazer isso múltiplas vezes por dia, principalmente porque a gente vai começar a sair mais na rua agora, então vai ficar mais fácil, tá? Vê que eu já tô bem pertinho dele, você vê que ele não dá mais essas investidas como ele deu no primeiro dia, tá? Foi só aquele primeiro impacto mesmo, agora ele já tá bem mais familiar com essa atividade, então já tá começando a ficar bem mais fácil pra ele passar por isso. É como eu falei, os cachorros não gostam, boa parte dos cachorros não gostam de escovar, tá? Escovar não é uma coisa que os cachorros curtem fazer, mas eles precisam fazer, principalmente esses pequenininhos peludinhos, e essa parte aí do bombonzinho suja bastante às vezes, fica alguma coisinha presa, então tem que passar lenço umedecido, tem que escovar, e ele tem que passar por isso. Mas já tá bem melhor, tô bem mais feliz com a resposta dele agora, o momento que ele mostra a objeção é mais a objeção do que a agressividade por si só, então tá bem mais fácil de lidar com ele, e assim a gente vai. Tem essa parte da cabeça, normalmente a cabeça e as patas, né? Tudo ao redor do pescoço dele ele não gosta muito, mas de qualquer forma eu tiro e coloco a guia dele todo dia, eu tenho que escovar essa parte dele, não tem jeito, tá? Então assim a gente está. Aí já tá bem melhor, bem mais fácil, então eu já peguei o algodãozinho aí pra limpar os olhinhos dele, tá? Isso aí já é uma coisa que ele já não tá mais me dando trabalho, limpei essa parte de baixo do rosto, e normalmente quando ele bebe água fica um pouco sujo, então assim a gente está, tá? Então de novo, o que equivale aí, tudo que eu faço, aí ele meio que tentou virar a cabeça pra trás, tá? Mas eu continuei. Esse lugar é o lugar do place, esse é o lugar onde ele come, e esse é o lugar onde eu faço sempre o deito. Então ele deita pra comer, ele deita pra escovar, ele deita pra ser limpo, ele deita pra passar o algodão no olho, assim vai, e tá ótimo.